O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro? O que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro, o que eu adoro?